Seja muito bem-vindo ao canal Dieta de Cão, Cristina aqui falando com você. O vídeo de hoje é sobre anemia em cães. Quais são as causas principais? Quais são os tipos de anemia? Qual tipo de anemia que a gente pode ajudar com a alimentação, com a nutrição adequada? Vamos ao vídeo. Em primeiro lugar, em quais situações o cachorro pode desenvolver anemia? Primeiro em caso de perda de sangue, quando há lesões traumáticas, causadas por parasitas intestinais, úlceras, tumores ou outras condições que causem qualquer tipo de sangramento. O cachorro também pode desenvolver anemia hemolítica. Nesse caso, os glóbulos vermelhos são destruídos mais rapidamente do que o corpo consegue repor. Pode ser causado por doenças autoimunes, envenenamento por substâncias tóxicas, infecções, reações a medicamentos, anemia por deficiência de ferro, que pode acontecer devido a uma dieta pobre em ferro, devido a infecções que interfiram na absorção do ferro e também devido àqueles sangramentos que eu falei anteriormente, né? Qualquer lesão, qualquer infecção que causa sangramento, também é uma perda de ferro excessiva através do sangue. A anemia aplástica também é uma condição em que a medula óssea não consegue produzir uma quantidade suficiente de células sanguíneas, incluindo os glóbulos vermelhos. Ela pode ser causada também por toxinas, por infecções virais, por exposição a certos medicamentos. E temos também anemia causada por doenças crônicas, como a insuficiência renal, doenças autoimunes. Elas podem causar anemia como sintoma secundário. A anemia por deficiência de ferro é uma dessas anemias que a gente consegue atenuar através de uma alimentação adequada. Garantir que o cachorro receba uma dieta balanceada e rica em fontes de ferro pode ajudar a prevenir e tratar essa condição. De outras formas também de anemia que são indiretamente afetadas pela dieta. Principalmente se aquela anemia estiver relacionada a qualquer deficiência nutricional, né? Em uma dieta equilibrada e nutritiva, ela ajuda sim a fortalecer o sistema imune, e deixando o cachorro mais forte, resistente, em condições de combater aquela doença que originou a anemia. Existem muitos alimentos que são ricos em ferro, mas nem todos são absorvidos de forma eficiente pelo organismo do nosso cachorro. Por isso que nesse vídeo aqui eu trago fontes de alimentos que são ricas em ferro M, que são alimentos de origem animal. Esse ferro M é melhor absorvido pelo organismo do nosso cachorro. A primeira fonte alimentar que é topo dessa lista é a carne vermelha magra, como a carne bovina, carne de cordeiro ou carne de porco. As são excelentes fontes de ferro M. O ferro M é mais eficaz na prevenção e tratamento da anemia do que o ferro não M, que é encontrado em fontes vegetais. Por isso que eu escolhi esses alimentos que são de origem animal para colocar aqui nessa lista. O segundo alimento é o fígado de galinha, que também tem ferro altamente biodisponível. O fígado de galinha é um alimento altamente nutritivo, que pode trazer uma série de benefícios da saúde do seu cachorrinho, especialmente quando se trata de combater a anemia. O fígado de galinha é uma das melhores fontes naturais de vitamina A também. E a vitamina A desempenha um papel importante na produção de glóbulos vermelhos. Você pode cozinhar o fígado até que ele esteja completamente cozido e depois cortá-lo em pedaços pequenos, para servir como parte da refeição do seu pet. O terceiro alimento aqui dessa lista são as sardinhas. Elas são ricas em ácidos graxos ômega 3, que desempenham um papel importante na melhoria da circulação sanguínea, o que é muito fundamental para animais de estimação com anemia. Assim como a carne vermelha, as sardinhas também são uma boa fonte de ferro, que é um mineral essencial para a produção de hemoglobina e a prevenção da anemia. Você pode oferecer assada, grelhada, cozida, sem as espinhas. Se você optar por oferecer crua, se o seu cachorro está habituado a ingerir peixe cru, certifique-se de que ela esteja fresca e que seja de boa qualidade. Você também pode oferecer sardinhas em água, enlatadas em água eventualmente, sal sem aditivos. A sardinha é só em água. Os ovos, eles também são uma excelente fonte de proteína de alta qualidade. Também tem muita ferro, vitamina B12 e outros nutrientes essenciais para a saúde do seu cachorro. E a gema de ovo é particularmente rica em ferro e vitamina B12. Enquanto a clara é uma excelente fonte de proteínas. E os ovos são altamente palatáveis, o que torna eles facilmente aceitos pelo nosso cachorro. Então ofereça cozido, amassado. Você pode oferecer ovos mexidos também em forma de omelete. O que você preferir para adicionar na alimentação do seu cachorro. O ferro na forma não M, ele não é tão bem absorvido pelos nossos cachorros, pelos nossos animais de estimação. Prefira as fontes de ferro M, que são fontes de origem animal. O cachorro vai absorver de forma mais eficiente e vai melhorar mais rápido da anemia. Muito obrigada pelo seu tempo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.